Olha, eu não sei se você sabe, nosso programa gosta de falar sobre o mundo das celebridades e tem cantor que foi preso, é, um sujeito foi parar na delegacia de polícia, tudo por conta de uma confusão. A história é assim, chega a ser surreal, imagina você, tá dentro de um supermercado, aí vem uma pessoa pra você, ei, você não pode me pagar aí um litro de leite, não pode me pagar um saco de leite? Esse sujeito falou assim, não, eu posso pagar, não tenho o menor problema, só que a pessoa, ela era uma moradora de rua, tava com uma criança e isso segundo, segundo a própria vítima, o próprio cantor, só que a confusão se deu porque o sujeito foi parar na delegacia de polícia, o segurança que tava no supermercado não gostou dele fazer essa VNS, não gostou dele dar esse litro de leite? Aí o que que aconteceu? Começou um bate-boca de um lado, algumas pessoas que estavam ao redor pegaram o telefone e ligaram para o 90, falou assim ó, aquele sujeito que eu conheço da televisão, ele tá arrumando confusão na porta do mercado, coloca a polícia aí, Rodrigo, que a polícia chegou lá, ó lá, a polícia chegou na hora, no bairro de Meireles, em Fortaleza, falou assim ó, vem cá, deixa eu falar um negócio pro senhor, o que que tá acontecendo aqui, o que que tá rolando nesse bate-boca, ele foi explicar, e eu vou falar pra você dessa história toda, que é sobre o cantor Beto Barbosa, aí você fala Tiago, sabe, Beto Barbosa, sabe aquela música, você lembra do Beto Barbosa, A Docica, aquela música dele que é sucesso, aquele sucesso do Beto Barbosa, você lembra? A Docica, meu amor, a Docica, exatamente, é... Meu Deus, Ed Paula, você é um repórter, você é um repórter respeitado, bom dia, bom dia, o que que você tá fazendo com a Docica, eu tô dando uma geral aqui na Docica, olha, dá licença, ó, Ed, aqui é um programa sério, Ed Paula, imagina aquela, você tem a Docica, a Docica, meu amor, a Docica, a Docica, eu vou falar sério, vou falar sério, sabe por quê? O que que aconteceu? O próprio Beto Barbosa, tô falando aqui não, vem cá, pra mim, por favor, o Beto Barbosa, ele se meteu nessa grande enrascada, aí você fala, Tiago, por que que ele foi na delegacia? Eu tenho um vídeo, eu vou mostrar pra você, dele desrespeitando o delegado de polícia, o delegado de polícia chegou lá pra saber o que que tava acontecendo, aí o Beto Barbosa chega e fala assim, ó, não, eu quero dar entrevista, aí o rapaz, não, eu sou polícia, não, eu quero dar entrevista, a história ficou insustentável, porque aí o Beto Barbosa foi parar na delegacia de polícia e o pior aconteceu, porque numa das falas do Beto Barbosa, ele acabou se enrolando e ele soltou um vagabundo no meio da história, os policiais falaram assim, o vagabundo é pra mim, olha que cena mais surreal que aconteceu lá em Fortaleza, na minha querida Fortaleza, que nos assiste na nossa rede de TV Fortaleza, coloca lá, coloca aí, um pedacinho. Eu tô aqui, eu não sei nem o quê, eu tô aqui, o que que eu tô fazendo aqui? Ó, esse é o Beto, ó. Eu tô aqui porque, eu não sou bandido não, eu não sou bandido não, eu sou bandido não, eu sou testemunha, eu sou testemunha, eu sou testemunha, eu sou testemunha, aí abusa, aí abusa, aí abusa, aí abusa, aí abusa, senhora, isso já é complicado, a polícia não tá, entendeu, agindo como deveria diante de uma situação realmente bastante complicada, olha só, gente, o Beto que coisa, isso daí ela completamente... Escuta, escuta, escuta o que ele tá falando, Ed, ó. Olha... Esse é o Beto Barbosa. Olha quantos policiais estavam lá na delegacia de polícia com o Beto Barbosa. Eu vou explicar pra você o que que aconteceu. O Beto Barbosa foi fazer suas compras. Ele, assim como o Silvio Santos, gosta de fazer compras no mercado. Isso aconteceu no bairro de Meireles, em Fortaleza. De manhã. Que é um dos bairros mais endinheirados lá da capital do Ceará. O que que aconteceu? Tá lá com o carrinho. Quando ele chegou na fila do caixa, uma senhora chegou pra ele, olha, você não pode me comprar uma lata de leite? Ele, generoso, ele falou não por isso. Só que a mulher, ela não tava, ela tava uma outra filha, ela não tava bem vestida. Segundo informações, seria drogada até. Exatamente. Só que o Beto Barbosa, comovido com toda essa história, o que que ele fez? Ele falou não, senhora, é um litro de leite que você gostaria? Não por isso. O segurança do supermercado, ele falou assim, ó, não, você não fica dando leite pra essa gente aí, pra mendigo, pra craqueiro, você não tem que fazer nada disso. O Beto Barbosa falou, amigo, deixa eu só explicar um negócio. Eu compro um litro de leite se eu quiser. Se eu me sentir comovido, eu vou lá e compro. Aí é que começou a confusão. Porque o segurança começou a trocar ideia e começaram a falar alto. E o Beto Barbosa não gostou da história. Um cliente do supermercado... Chamou a polícia. Chamou a polícia. Falou assim, ó, polícia chegou. Aí, aí é que tá a história. Porque quando a polícia chegou, o delegado... Eu tenho essa imagem, não mostraram na TV essa imagem, não. Essa é inédita. É. O que que aconteceu? Ele chegou e falou assim, ó, eu quero falar com você. Reservado. No reservado. E o que que o Beto Barbosa falou? Ô, senhor, o senhor espera só um minutinho, que eu preciso falar com a imprensa o que que tá acontecendo. Aí o delegado falou... Surreal. Eu quero falar com você. Surreal. Senhor, deixa eu falar com a imprensa. O que que aconteceu? Na hora... O Beto Barbosa teve que ser levado pra delegacia de polícia. Lá na delegacia de polícia, foi o que aconteceu toda essa confusão que vocês viram. Só que o vídeo... O vídeo é o que eu vou mostrar pra você em poucos instantes. A gente tá terminando só de editar. Eu quero falar com você. E a gente tá de volta? E eu falo pra você, as imagens do Beto Barbosa, nem parece aquele Beto Barbosa que a gente tá acostumado, né? O rei da lambada, aquela coisa toda. É um Beto Barbosa diferente. Eu vou mostrar pra você mais uma imagem agora do Beto Barbosa algemado. Porque essa imagem chamou a atenção. Daqui a pouco eu mostro pra você, a gente só tá terminando a edição desse vídeo, onde o delegado chega pro Beto Barbosa e fala assim, Beto, vem cá, eu preciso falar com você. E ele põe a mão no ombro do rapaz, não, eu preciso dar entrevista. Beto, eu preciso falar com você. Não, agora eu quero dar entrevista. Você vai ver a confusão que se instaurou isso na frente das emissoras de televisão. Coloca o Beto Barbosa algemado aí. O que eu tô fazendo? O senhor não pediu pra ele ficar calmo. Eu só fui algemado. Eu só tô pedindo isso. Eu só tô algemado. O que que eu fiz pra ser algemado? Eu tô pirando de marco. O que que eu fiz pra ser algemado? Me fale o que que eu fiz pra ser algemado. O que que eu fiz? Eu só disse que eu não era vagabundo, velho. O cara me prende, velho. O senhor vai dar oportunidade de dizer isso pra delegado. Não, meu irmão. Isso vai dar problema grande e grande e grande e grande. O senhor tem oportunidade de dizer isso pra delegado. embriagado, quer dizer, desacatando todo mundo aqui na delegacia. Você viu aí os dois vídeos, né, Edipolo? Precisava colocar o gemo? Não, não porque não existe mais a desacata da autoridade. Não existe? O Superior Tribunal de Justiça diz que a pessoa não pode ser algemada num caso como esse. E ali a gente observa que ele chamou, né? Ah, ele tá dizendo que o policial disse que ele me chamou de vagabundo. Ele tá dizendo que eu não sou vagabundo. Mas ali ficou dúbio. Mas ele não poderia ter sido algemado. A gente tem informações que o Beto tá meio alterado ali. Dizem que mesmo de manhã ele já teria tomado algumas biritas. Ele falou que não. Ele falou que não porque é de manhã. Ele tá fazendo compra de manhã. Quem de manhã enche o caneco? Tirando você. Quem de manhã, entendeu? Também não dá pra provar e não é essa a questão. A questão é a seguinte. Qual é a questão? A questão é que o policial não poderia ter algemado ali. Ficou numa situação realmente vexatória. E o que faz? Ele tava nervoso. Não, mas não pode. Tem que conduzir. O senhor tá nervoso. Tô nervoso. Eu vou algemado. Eu vou prendê-lo. Se ele continuar com isso, aí existe... Veja bem. Ele tá conversando ali, ó. Vamos ver o vídeo. Vamos ver. Eu não sou bandido vagabundo. Aí o policial, olha só. Isso aí, aí já é o abuso. Aí já é o abuso da autoridade. Porque ele tá dizendo que assim, eu não mereço estar aqui porque eu só ganho um litro de leite pra uma senhora. Eu não sou bandido vagabundo. Exato. E aí ele volta. Aí já há o abuso. Então a polícia abusou, sim. A polícia abusou. Tanto é que depois a polícia realmente reconheceu esse abuso. Não deveria ter sido algemado. Isso aí realmente foi desproporcional. Ô Ed, eu tenho um vídeo do delegado. Vamos mostrar pra você aí de casa? Porque esse vídeo você vai falar assim, Thiago. Esse vídeo foi na saída. Ele tava saindo da delegacia. Aí a imprensa tava toda concentrada ali. Ô Beto Barbosa, o que que de fato aconteceu? Aí o Beto Barbosa explicou e deu um chega pra lá no delegado de polícia. Ô Ed Polo. Oi. Eu não vou pra intervalo comercial, não. Eu já vou mostrar pra você o que que aconteceu. O Beto Barbosa pedindo desculpa depois de toda essa confusão. E o vídeo editado já chegou. Ele falou pro delegado. Não, delegado. Peraí. Coloca aí. Eu quero pedir desculpa, Daniel. No momento, foi uma palavra sólida pra ele. Eu agradeço. Olha lá. A gente lê. A gente tá tendo desculpa. A gente tem um coração. Eu tenho muitos armosos policiais. Muitas segurança que trabalham comigo são policiais. Eu sempre falo por exemplo policiais. O que traz a nossa segurança. O que eu jamais se devia querer ultrapassar os limites. É por isso que nos dá a segurança. É muito trabalho. Desculpa. Ô Ed, aí ele admitiu que pisou na bola. E aí quis ficar bem com todo mundo. Aí é complicado. Poderia ter pensado nisso antes, né, Beto? É. Se vê por um litro de leite. Besteira. Por fazer uma benesse, o cara se meteu nessa confusão. E o vídeo. O vídeo que eu vou mostrar pra você. Porque assim, você sabe que existe um preconceito contra os mendigos, né? Às vezes eles estão mal cheirosos. Mas eles são gente da gente. Eles merecem. Porque eles não estão naquela situação que eles querem. Exato. Eles estão naquela situação de dificuldade. Eu liguei. O Vladimir Alcântara. Ele é um dos supervisores desse supermercado. Eu conversei com isso. O que aconteceu, meu irmão? Tá tendo uma repercussão muito grande no Brasil inteiro. Ele falou assim. Olha, é o seguinte. Na verdade, o supermercado tem orientação. Não é que ele não tenha orientação de dar as pessoas poderem ficar ali perto do caixa. O problema é que os próprios consumidores já vinham reclamando semanas atrás. As pessoas falam. Ah, tá pedindo ali, ó. Tira esse cara do meu lado. Tão pedindo. Então, o que acontece? O supermercado, segundo a informação do supermercado, teria dito para... Se a pessoa quer dar o litro de leite, que nem o Humberto Barbosa, que coloque no saquinho e dê esse litro lá fora. Era isso que o supermercado... Entendi. Entendeu? Então, ele queria que pegasse a sacola e entregasse do outro lado. E entregasse para o outro lado. Se é certo ou não, né? Porque aí também... Poxa, mas... Mas também o povo procura pelo em ovo, né? Procura. Procura pelo em ovo. O segurança poderia ter sido mais... Por gentileza, eu posso conversar com os... Mas é não. Foi truculência, o segurança... E ninguém sabia o que estava acontecendo, ligaram. É, e o segurança falou, ó, o seguinte, não vai dar o leite. O Humberto Barbosa aí também ficou nervoso. Por que eu não posso dar o leite? Ele poderia dar o leite. Eu posso comprar o teu dinheiro. Eu posso comprar. É meu? Eu que estou dando. A mulher está passando fome. Só que o supermercado... Você poderia ter feito essa ação lá fora, porque os próprios clientes reclamam quando eles são abordados ali no caixa, que eles estão pedindo. Ah, me dá um... Uma coisa. Isso causa um constrangimento. Foi isso que aconteceu. Essa é a justificativa do supermercado. E aí houve abuso de todos os lados, né? O constrangimento vai ser quando eu mostrar esse vídeo para você. Esse vídeo é um vídeo que foi feito lá em Fortaleza. Uma pessoa que estava lá, um internauta, mandou para a gente. E aí falou assim, olha só o que aconteceu quando o Beto Barbosa saiu da delegacia de polícia. E tem um vídeo também que eu vou falar para você. É um vídeo de uma cantora chegando em Belém. As fãs todas na porta do hotel, ela tira a porta assim, olha. Aí uma fã vai dar um beijo nela. Sabe o que ela faz? Tira o rosto. Você vai ver. Maluco. O cara fica anos e anos e anos... Esperando esse momento. Esperando para tirar uma foto. A hora que ele tira a foto, ele já... Ai, estou meio cansado dos fãs. Mas coloca o vídeo que eu falei para você, do Beto Barbosa, falando assim... Só um minuto do seu delegado. O delegado perde a paciência. Coloca aí. Mas depois dessa lata de leite, que é o Gemara... E eu quero saber o que é que eu fiz na imprensa... Mas disseram para a gente que essa confusão teria acontecido ontem à noite, e aí você foi para casa e o supermercado para se retratar para você, teria mandado uma garrafa de bico e hoje pela manhã... Olha o delegado ali, olha. O nosso supermercado que não teria aceitado isso. Já impaciente com a demora. Não, deixa eu terminando. Deixa eu terminando. Olha o delegado. Nossa. A imprensa tem que saber. E hoje pela manhã o que aconteceu? Hoje pela manhã. Hoje pela manhã o que aconteceu? Você vai perguntar. Deixa eu falar com a imprensa. Hoje pela manhã o que aconteceu? Aí a bolsa. Deixa eu falar com a imprensa? Hoje pela manhã o que aconteceu? Aí foi a bolsa. Eu precisava saber o que foi que aconteceu. Claro. E o que foi que aconteceu? Eu preciso que a polícia diga o que foi que aconteceu. Não, mas você voltou hoje pela manhã ao supermercado por quê? Eu fui fazer compras. Você viu aí? Ele estava com uma cara de exausto mesmo. Aí ele fala assim... É a polícia. Não, deixa eu falar o que aconteceu. Você está querendo aparecer. É absurdo. Policial é a autoridade máxima. Isso realmente não pode. Ele é a autoridade. Esse sim pode dar voz de prisão porque ele não estava querendo entrar na delegacia para prestar o depoimento que ele estava dando para o jornalista. Então o depoimento, Barbosa, é para a polícia, não para o jornalista. Você poderia até justificar depois. Mas olha, está justificando. E eu quero saber o que é que eu fiz. A imprensa... Mas disseram para a gente que essa confusão teria acontecido ontem à noite e aí você foi para casa, o supermercado para se retratar com você teria mandado uma garrafa de vinho e hoje pela manhã você voltou para o supermercado que não teria aceitado isso. Foi, não aceitei. Não, deixa eu terminar. Ele empurra o delegado. Ele empurra. O que é isso? Não, né? Aí ele poderia ter sido preso. Aí você tem que saber... E hoje pela manhã o que aconteceu? Hoje pela manhã o que aconteceu? O delegado está pedindo para eles se conduzirem. Eu empurro o delegado. Deixa eu falar que é preso. Hoje pela manhã o que aconteceu? Eu precisava saber o que foi que aconteceu. Claro. Inclusive por causa do litro de leite, Thiago. Eu preciso que a polícia diga o que foi que aconteceu. Não, mas você voltou hoje pela manhã ao supermercado por quê? Eu fui fazer compras. Olha, eu acho que houve excesso de ambos os lados. Toda parte. Tem excesso do lado do Beto Barbosa, tem excesso do lado da polícia, entendeu? Acho que as pessoas deveriam ter sido um pouco mais racionais. Exatamente. Está a hora de lidar com toda essa confusão, porque volta a falar, a confusão foi por causa do litro de leite. Foi pedido desculpas, quer dizer, como se o caso não tivesse acontecido, Beto Barbosa continuou fazendo o show e a polícia fazendo o que deveria ter feito. Como, né? Já ela não devia nem ter acontecido isso. É, realmente foi lamentável. Ó, eu vou falar da Anitta agora, entendeu? Eu vou falar da Anitta agora, sabe por quê? Imagine você ficar algumas horas esperando a sua querida cantora chegar. Aí a Anitta chega. Aí aquela coisa, os fãs ficam malucos. E ó, quando eu falo eu provo, tá? Que depois eu não gosto de artista. Vim falar, não, eu não fiz nada disso. Aqui quando a gente fala, a gente mostra e eu tenho um vídeo pra mostrar pra você. Anitta chega, na porta do hotel tem lá 20, 30 pessoas. As pessoas, claro, ficam muito felizes. Por quê? Não é sempre que você tá na frente do seu ídolo. Aí, tira-se a um lado, tira-se a um pro outro. Uma outra fã, fala assim, eu quero dar um beijo na Anitta. Porque assim, como a gente cumprimenta as pessoas? Um beijo, com um abraço. Quando ela vai dar um beijo, a Anitta faz assim, ó. Dá uma tirada na... E parece que não é nem com ela. Anitta, não tem jeito. E ó, eu vou falar com você, viu Anitta? Eu vou mostrar pras pessoas antes e quero dar um recadinho pra você, viu Larissa? É, se você não sabe, o nome da Anitta é Larissa. Coloca aí. Ó, isso lá em Belém. Tá vendo a Anitta ali, ó? Virou? Ó lá. Você viu a virada que ela deu, ó? E não pode chegar muito perto. Ó. E ó, cara de felicidade nas fotos. Ó, que alegria, ó. A Celma, ela tá atirando. Mas a... Ó lá a moça vai dar um beijo, ó. Quer ver, ó? Ó. Ela atirou, viu? Agora me explica. Por que que a celebridade tem que tratar o fã desse jeito? Se eu fosse vocês, eu deletava todas as fotos dela. Entendeu? Por um motivo muito simples. Eu acho que assim, às vezes você não tá no melhor dia, o artista também é gente. É gente. Mas aí você explica e fala, gente, olha, desculpa, eu não tô no meu melhor dia. Talvez depois do show ou antes do show eu venho aqui e dou o recado pra você. Agora, esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento que o fã não precisa ter. Sabe por quê? Sabe quantas horas essas pessoas estavam lá na porta do hotel? Talvez uma, duas, três. Algumas pessoas, quando os shows não são tão constantes, elas chegam a armar barracas, dormir na porta ou do estádio ou da casa noturna ou do lugar pra ter esse tipo de cena. Pra ter um afago do seu artista. Agora, você lutou tanto, você durante anos e anos e anos da sua carreira, você batalhou pra sua consagração, agora que você é uma artista consagrada, você faz esse tipo de cena? Tem que fazer igual com o fã, aquele fã pequenininho que você colocou no palco e falou assim, olha, ele dança igual a mim. É esse tipo de comportamento que a gente gosta de fazer. É igual quando você tava subindo no show e pegou a pipoca, por exemplo. O diretor tem esse vídeo da pipoca? Coloca lá, porque a gente quer ver a Anitta desse jeito, ó. Olha aí. Ai, a pipoca é isso? É. Ai, maravilha. Olha lá, tá vendo? Desse jeito a gente quer ver a Anitta, entendeu? Agora, desse outro jeito que eu mostrei pra você, quando a menina vai dar um beijo nela, ela tira o cabelo assim, parece que o cabelo dela é todo banhado a ouro e que não pode encostar. Coloca aí. Olha lá, isso é em Belém, foi agora no final de semana. Olha lá, beijo. Olha lá, nem aí. E teve gente falando que ela colocou mais preenchimento no lábio, viu? Teve gente que falou assim, ó, Anitta recheou mais a boca. Eu, olha, eu acho que agora ela aprendeu. Olha só, eu vou mostrar pra você agora um cantor comprometido que beijou um fã no palco. Você vai falar, Thiago, artista é assim, né? Entre amor e ódio é desse jeito que acontece. Por quê? Imagina só você, você tá fazendo seu show, aí você vê na tela, você vê na sua frente aquela pessoa que você gosta. Você fala aqui, ó, vem no palco. Você fala, Thiago, você já mostrou isso, é o Fábio Júnior. Não, senhora, nada disso. Não, senhor, também. Eu vou mostrar pra você o show e aí, eu não vou nem falar o nome do cantor. Quando você vê, eu tenho certeza que você vai lembrar ele. Da televisão e da música também. Antes, olha só como é que... Eu acho que ele imitou o Fábio Júnior. Ô, diretor, são dois cantores comprometidos? Tá, dois cantores comprometidos. Ô, Fábio Júnior, lembra dessa cena? Coloca aí, ó. Coloca o Fábio Júnior. É, dois palitos. Olá. Beijando a Marilene das Irmãs Galvão. Isso aí já não é selinho, hein? É, Fábio. É esse, aliás... É o primeiro selinho que ele dá depois do casamento. É meu. Um abraço pra as Galvão que sempre trazem o melhor da música, né? Regional e nunca deixaram de fazer esses shows magníficos. Agora eu vou mostrar pra você o cantor que eu prometi. Esse do Fábio Júnior você já sabia. Agora, desse cantor você não sabia. Ator também. Coloca aí. Olha lá. Olha o livro do Morel aí, ó. Tá fazendo sucesso em valiação, ó. Ele namora a Cris Lane. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Olha lá. A fã, a fã. Me liscou. Eita. E tem romance, ó. E eu achei que era só um selinho. Não foi. Foi beijo. Agora eu entendi porque o Nego do Morel terminou com a Cris Lane, entendeu? Porque, você sabe que a Cris Lane estava durante muito tempo com o Nego do Morel. Aí eles terminaram, romperam, estava noivo. E olha, você sabe que eu, tem uma pessoa que é comprometida aqui na nossa Rede TV, que eu já vi também dando selinho. Ele é comprometido, ele é casado, ele é, põe ele na tela. Coloca ele aqui. Aí, ó. Beijou que eu lembro na festa junina e beijou a nossa Sônia Abrão. Verdade. O que que sua esposa falou de tudo isso? Ela tirou foto. Ô, Zucca, eu estou preocupado com a história do Ike Batista, viu? Porque o Ike Batista está vindo para o Brasil, né? Ó, parece que ele só falou uma coisa. O quê? Que é direto para a sua casa. Não, para mim é não.